Solicita, senhores deputados, que registram as presenças nos postos de habilitação. Nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132, dispensamos a leitura da ata da reunião anterior. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta, receber e discutir e votar proposições constantes da pauta. Discussão e votação de aparecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário, projeto de lei 10.014, 2019, primeiro turno, altera a lei 6.763, de 26 de dezembro 75, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras providências de autoria do governador Romeu Zema, tendo como relator a deputada Celise Laviola, que distribuiu na reunião passada avulso, do qual concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto. Vamos colocar, neste momento, em discussão o parecer. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, deputado Charles Santos. Senhor presidente, eu falo por mim aqui, eu acho que falo por muitos também, em especial pela população mineira. eu quero apresentar aqui um requerimento no sentido de buscar do governo explicações a respeito de algo que é abordado na matéria. Então, eu gostaria de fazer leitura aqui do requerimento. O deputado, este que subscreve, requer a vossa excelência nos termos regimentais, seja a proposição baixada em diligência ao governador do Estado, a fim de que informe esta Casa a respeito do PL 1014 de 2019 sobre, primeiro, os valores arrecadados de 2016 até a presente data, referentes ao adicional de alíquota de ICMS destinada ao FEM. E, segundo, qual o percentual desses valores foi destinado ao FEM? O objetivo é fazer com que a gente vote, mas a gente vote com mais transparência. Então, julgo importante a gente ter, até com certa celeridade do governo, esse retorno de informação. Esse é o requerimento. Perfeitamente. Nós vamos colocar em votação. Antes, porém, vamos por um minuto suspender os trabalhos. até o deputado Guilherme estar acabando de relatar um projeto na comissão anexo. Estão suspensos por dois minutos. Colocaremos em votação. Estão com o requerimento. Vamos novamente colocar em votação o requerimento proposto pelo deputado Charles Santos. Em votação o requerimento. Aqueles que estiverem de acordo com a proposição à hora apresentada, permaneçam como se encontram. Como presidente, nós tomamos a iniciativa também, salvo o melhor juízo da Atavênia, também de acompanhar pela rejeição do requerimento de V. Exª, com devido respeito. Continua em discussão o parecer. Para discutir, senhor presidente, eu gostaria, Charles, só de justificar, é muito importante a sua ponderação, a gente entende, é claro que eu estou mais inteirada porque, para fazer o parecer, eu estive conversando com a Secretaria de Fazenda, me inteirando do assunto, isso tudo. Mas a nossa preocupação, o seu requerimento é importante, sim. São informações que, às vezes, vocês não tenham se apegado a ela nesse período de observação. e a gente compreende, que não é o meu caso, porque me inteirei do assunto com maior profundidade, mas eu gostaria só de justificar, Charles, porque, como a gente respeita sempre muito a sua posição nessa comissão, é porque esse projeto tem uma finalidade importante com relação ao fundo de erradicação da miséria. E o que acontece é que ele tem um prazo muito curto para que ele possa entrar em vigor. Ele tem que estar publicado até o dia 30 de setembro. Então, é meio que uma corrida contra o tempo. Eu respeito sempre muito suas posições, sigo sempre as suas sugestões aqui na comissão, mas, nesse caso, especificamente, a gente tem essa condição um pouco reduzida devido a esse prazo, e, no meu caso, sim, porque tive que me aprofundar mais no projeto. Mas eu entendo a sua colocação e a gente respeita, viu? Acho que está certo. A gente tem que se aprofundar em todas as nossas votações, como essa comissão sempre tem procurado fazer. Para discutir, senhor presidente. Continua em discussão o deputado André, que, então, para discutir. Quantos minutos, presidente? Por favor. Sete minutos. Sete. Bem, presidente, eu votei com o requerimento do deputado Charles, porque a preocupação do deputado Charles é uma preocupação muito relevante. Trata-se da utilização dos recursos do FEM. Então, seria importante, inclusive, para que, na tramitação, nós pudéssemos, e eu vou ousar que nós pudéssemos trabalhar pela aprovação desse projeto. Em 2011, nós realizamos aqui na Assembleia um seminário, Minas Sem Miséria. Quando a presidenta Dilma lançou o Brasil Sem Miséria, eu e o deputado, então, presidente Diniz Pinheiro, solicitamos e propusemos um seminário sobre o combate à pobreza em Minas Gerais. Durante todo o ano de 2011, nós fizemos reuniões descentralizadas, com a participação de milhares milhares de pessoas, e tiramos um conjunto de propostas, nós já tínhamos o fundo de erradicação da pobreza em nível nacional. Minas Gerais era um dos poucos estados que não tinha essa tributação de 2% a mais, mas, principalmente, sobre bebidas e cigarro. O governador, à época, Anastasia, encaminhou o projeto de lei, que foi uma solicitação resultante desse seminário. E eu tive a oportunidade de ser o relator do projeto de lei que criou o Fundo de Erradicação da Miséria. Além disso, nós criamos o programa Bolsa Reciclagem, a Lei dos Suas, que estabeleceu, inclusive, o PIS mineiro da assistência, o combate à pobreza entrou na nossa Constituição Estadual. Então, eu queria até dizer ao deputado Guilherme, vice-líder de governo, que eu sou um aliado, viu, Guilherme, na defesa dessa prorrogação de validade do FEM até 2025, porque, de fato, é um projeto e é uma iniciativa importante, inclusive, se talvez até apresente uma emenda para a gente, infelizmente, com o governo Bolsonaro, parece que a pobreza vai aumentar, a gente tinha até que prorrogar esse projeto até 2030, quem sabe. Mas eu queria, então, fazer a defesa do mecanismo. Então, nesse aspecto do projeto, os outros a gente vai analisar, nesse aspecto, contem com o meu apoio. Agora, a preocupação do deputado Charles procede, e aqui também, quem me conhece sabe, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Ao longo dos anos, ao longo dos anos, não estou falando do governo Zema, nem do Anastasia, nem do Pimentel, ao longo dos anos, infelizmente, pela dificuldade fiscal do Estado, os recursos, como a lei é ampla, as várias áreas de utilização do recurso são muito ampliadas. Então, tem lá, combate à pobreza rural. O que acontece? Se a gente faz uma radiografia da utilização do FEM, a gente percebe que ele está sendo usado, por exemplo, para pagamento de pessoal da EMATER. Dos 249 milhões do governo Zema, 30, não, 40% foi usado para pagamento. Agora, do governo passado também, e talvez do anterior também. Então, não é uma... Eu acho que esse... Por isso que eu, inclusive, votei com o deputado Charles, que ele tem toda a razão. Transporte escolar. Ora, transporte escolar já era uma obrigação do Estado antes da criação do FEM. Então, se a gente pega aqui, no ano de 2019, a gente vai ver que, dos 241 milhões já utilizados pelo governo Zema, a gente vê, por exemplo, que 155 milhões foram gastos com transporte escolar. 32 milhões, pagamento de pessoal da CEDES. 110 milhões com a EMATER, pagamento de pessoal da EMATER. O grosso do FEM hoje foi para quê? Transporte escolar, pessoal da CEDES, pessoal da EMATER. Então, é necessário o recurso, é por isso que eu vou votar a favor, porque, se tirar esse recurso, é mais dificuldade fiscal. Mas o deputado Charles tem toda a razão, eu estou falando aqui, inclusive, como relator do projeto que criou o FEM. Porque, sem o FEM, o governo deixaria de pagar o pessoal da EMATER? Não, teria que pagar. Deixaria de pagar o pessoal da CEDES? Não, teria que pagar. Teria que pagar, não deixaria. Deixaria de pagar o outro, o pessoal pagaria, parcelaria, jogaria. Deixaria de pagar o transporte escolar? Não pode, porque transporte escolar é uma obrigação. Então, eu estou colocando aqui com clareza, por isso que eu votei, deputado Charles, a vossa silência foi em cima. Inclusive, eu tinha preparado esses dados exatamente por isso, para defender a continuidade do FEM, e vou repetir aqui, não é exclusividade do governo Zema. O governo anterior também, no ápice da dificuldade fiscal, também utilizou para pagamento de EMATER, também utilizou para pagamento, que a justiça tem que ser feita, de transporte escolar. Então, acho que a nossa discussão aqui agora é ver como o recurso do FEM, seja utilizado exatamente para as finalidades que foram inspiradas para ele ser criado, inspiraram a sua criação. Então, eu queria aqui dizer que é importante a continuidade do FEM. Lutei muito para aprovar aqui, porque o pessoal das bebidas, dos cigarros, não queriam que aprovasse, não queriam a tributação. Talvez até por isso que eu fui relator. Eu era líder de oposição e fui o relator do projeto Anastasia, só para você ter uma ideia. Por quê? Porque essa era uma bandeira, uma causa que eu defendo, a questão de recurso, e Minas era um dos três estados, na federação toda, só Minas Gerais e mais dois, que não tinham fundo. Imagina, o Brasil inteiro tinha em Minas, não tinha o fundo de erradicação com tanta pobreza. Naquela época, eram um milhão de pessoas em situação de pobreza extrema. Então, presidente, eu queria aqui primeiro justificar meu voto, porque o deputado Charles tem toda a razão. Inclusive, deputado, já vou fazer uma proposta para a vossa excelência. Nós dois assinarmos, nós vamos solicitar uma audiência pública, lá na Comissão de Trabalho e Assistência Social, para discutirmos a destinação do FEM. Eu acho muito importante. Agora, quanto ao projeto, eu já estou antecipando, deputada, querida amiga Celise, que eu vou votar com vossa excelência. E, deputado Guilherme, conte comigo, para convencer os colegas, o episódio da indelicadeza, falta de gentileza, grosseria do governador com a Assembleia, não vai alterar a minha disposição em deixar que Minas possa ter efetivamente, aproximadamente, 600 milhões de reais para o combate à pobreza. Agora, tem que ser para combater a pobreza, não é para pagar pessoal, simplesmente. Porque pagar pessoal, o pessoal está lá, o governo tem que ter recurso para pagar pessoal. Imagina se a Assembleia não aprova o FEM. O pessoal, então, vai ficar sem salário? Não pode. Então, essa discussão nós vamos fazer. Muito obrigado, vossa excelência. Continua em discussão? Para discutir o deputado Guilherme. Senhor presidente, eu agradeço ao senhor e a todos os colegas pelo quórum, pela presença aqui nessa reunião extraordinária, por uma questão tão importante quanto é o projeto de lei número 2014-2019. ele tem prazos, infelizmente, muito curtos, que a gente precisa observar, e se não transformado em lei até o dia 30 do 9, e isso passando pelas comissões de mérito, passando pelo plenário em primeiro e segundo turno, sancionado e publicado, ele de nada nos adiantará. Publicarmos isso no dia 1º de outubro ou publicarmos apenas no dia 30 do 9 de 2020, o resultado prático é o mesmo. Significa todo o ano de 2020 ser tão importante a arrecadação que, sim, ajuda a combater a pobreza no nosso Estado. Conforme muito bem esclarecido pelo colega André Quintão, a quem muito admiro, é um exemplo de atuação parlamentar para mim, a gente vê que o fundo tem sido utilizado para garantir capacitação e técnica para o produtor rural, especialmente para o pequeno produtor rural. A pobreza em Minas Gerais está concentrada fortemente no campo. Então, quando a gente fala que o FEM é utilizado para ajudar nas atividades da EMATER, pode ter certeza que ele ajuda a superar, talvez, o maior problema que a gente tem de pobreza no Estado, que é a pobreza no campo. Quando a gente fala que os recursos do FEM também estão sendo direcionados pela educação, a gente tem, certamente, um auxílio para acesso à educação, para que o estudante possa estar presente na escola, e isso é determinante, para que as próximas gerações, para que essa criança também consiga superar a pobreza para os seus próprios meios, consiga ter uma vida digna, consiga conviver de forma produtiva na sociedade. O fundo hoje é muito importante e já vem sendo muito bem utilizado. E os dados que são necessários, eles estão, de certa forma, à disposição, mas entendo que o prazo muito exíguo tornou difícil, eventualmente, a busca e o acesso a eles. Mas fica a sugestão para que, não havendo dúvidas em relação à constitucionalidade do projeto, e me parece que não há dúvida em relação a isso, que a gente prossiga com a busca dessas informações no âmbito de uma audiência pública, oficiando o Estado para que apresente as devidas explicações e encaminhe essa Assembleia para que ela, no seu papel fiscalizador, possa acompanhar a aplicação dos recursos, mas que a gente não faça dessa questão um obstáculo para uma aprovação que é tão importante, para que não viremos aqui, ainda que indiretamente, ainda que sem ser jamais essa a intenção, defensores das armas, a bebida e do cigarro contra o combate à pobreza no nosso Estado. Então, é muito importante, me parece, a gente caminhar com o projeto no atual cenário, a gente permitir que ele prossiga na Casa, a gente aprofundar esse debate, eventualmente, nas comissões de mérito, a gente aprofundar isso em plenário, e, principalmente, a gente continuar desenvolvendo isso no âmbito das outras comissões da Casa, em audiências públicas, o nosso papel de fiscalização. Mas, posso garantir a todos, se isso é a menor sombra de dúvida, o recurso é essencial para o Estado, o recurso é bem aplicado, o recurso é determinante para que a gente consiga superar a pobreza. Isso, me parece, é uma das finalidades principais da Assembleia, como representantes do povo que somos, ajudar a nossa população a superar a pobreza. Então, o senhor presidente, o colega Charles Santos também, pode ficar bastante tranquilo em relação a isso. Por mais que a velocidade da tramitação gere um desconforto inicial, qualquer dúvida, qualquer encaminhamento, ainda que o requerimento tenha sido rejeitado, pode ter certeza que a gente vai fazer com que ele chegue ao governo para que as explicações cheguem também ao seu gabinete. E, situando essa questão do FEM em âmbito nacional, apenas cinco Estados em toda a federação, incluindo o Distrito Federal, ou seja, de um total de 27, apenas cinco Estados hoje não têm o FEM, e são Estados que sequer são circunvizinhos nossos, de maneira que se possa dizer que a tributação reduzida neles, pela inexistência da sobralíquota, pudesse impactar de alguma forma no comércio, nas atividades produtivas locais. Então, nesse aspecto, também não há qualquer prejuízo à competitividade da indústria mineira, do comércio mineiro, em razão da existência do FEM. E, em relação às alíquotas, eles falam assim, puxa vida, mas isso mexe nas alíquotas e a gente já paga tributos demais. A gente está no segundo patamar mais baixo de tributação sobre telecomunicações em todo o Brasil. Então, me parece que, mesmo com a existência dessas alíquotas de que trata o projeto 2014, nesse aspecto, a gente também não está fora da curva, a gente não está gerando um desequilíbrio, nem um prejuízo para as atividades produtivas do nosso Estado. É claro que seria melhor quanto mais baixo a alíquota, quanto menos imposto, melhor para quem produz. Mas, tendo em vista a responsabilidade que a gente tem de manter esse Estado funcionando, a responsabilidade que a gente tem de pagar em dia os nossos servidores, a responsabilidade que a gente tem de combater a pobreza e ajudar a nossa população a superar a miséria, me parece muito razoável o que está sendo proposto e, com toda certeza, no âmbito dessa comissão, também cercado de constitucionalidade, de juridicidade e de legalidade. Muito obrigado, V. Exª. Para discutir. Deputado Bruno, para discutir. Para discutir, Sr. Presidente, primeiro, só apontar uma questão que foi colocada pelo deputado André Quintão, até respeito a opinião dele de achar que a pobreza vai aumentar no governo Bolsonaro, mas o desemprego diminuiu e a economia voltou a crescer antes do esperado. Mas, dentro da questão, primeiramente, justificar o meu voto a favor do requerimento do deputado Charles, esclarecer que isso não foi um voto contrário ou projeto, ou uma tentativa de protelar, mas, realmente, por entender que, quando a gente vota para aumentar o imposto ou para prorrogar o aumento de um imposto, a gente tem que ter, realmente, a consciência da destinação. Há pouco tempo atrás, a gente votou um projeto da taxa de segurança pública, da taxa de incêndio do deputado Sargento Rodrigues, justamente que tratava da destinação dessa taxa para o Corpo de Bombeiros, porque a gente justifica o imposto demonstrando que a destinação é justa e é necessária. Então, foi por isso que votei favoravelmente ao requerimento, não em nenhuma oposição aos colegas. Bom, já adiantando o voto em relação à constitucionalidade do projeto, eu votarei pela constitucionalidade. O relatório da deputada Celis Laviola está impecável. O projeto, realmente, é constitucional, porque parte da iniciativa do governador tratar da política tributária, então não há óbice de legalidade, mas eu acho que eu seria omisso se eu não falasse da incoerência do governo vir com uma proposta de manutenção de um aumento de imposto. O deputado Guilherme da Cunha, que aqui se coloca como um grande defensor do governo, e eu elogio porque realmente faz um bom trabalho de defesa das pautas do governador aqui nessa casa, ele veio me falar da importância deste projeto para Minas Gerais, e eu até entendo que possa ser importante, mas me incomoda muito, Guilherme, e eu falo isso abertamente, falo nos microfones e fora dos microfones, que quando o Partido Novo não é governo, ele é o primeiro a bater. Se o governo Jair Bolsonaro precisar de uma medida semelhante, eu tenho certeza que os oito parlamentares do Novo vão àquela tribuna e vão atacar o governo e vão dizer que só o Novo é Novo e que o Novo defende o direito do cidadão de pagar menos imposto. Mas aqui em Minas Gerais, na única cadeira do executivo que o partido ocupa, o partido entende a dificuldade de governar, fala da necessidade e pede a nossa compreensão. O governador Homeu Zema teve uma votação espetacular, mais de 70% dos votos, mas o povo, dentre outras coisas, votou nele justamente estar cansado de imposto. Então, o meu voto é pela constitucionalidade, sim, porque é constitucional, mas dificilmente votarei a favor no mérito, vai levar muito convencimento. Muito obrigado, Vossa Excelência, para discutir o deputado Charles Santos. Senhor presidente, eu gostaria apenas de registrar que, em que pese a iniciativa, a proposição, entendo ela como constitucional também, parabenizo o parecer da deputada Celise. No entanto, o questionamento que eu fiz foi por conta de uma insegurança que eu senti. Então, por isso, trouxe o tema à baila, mas isso não me faz ver o projeto com outros olhos. Quero deixar isso claro aqui. Obrigado. Muito obrigado, Vossa Excelência. Encerra-se a discussão. Para de discutir, presidente. Com a palavra relatora para discutir. É só mesmo para frisar a importância e o fato da gente aqui ter que se ater mesmo, Charles, como você disse, o Bruno também disse, a questão da constitucionalidade. Então, ao analisar o projeto, a gente percebeu que o projeto está correto, não tem nenhum vício com questão à juridicidade, à constitucionalidade, e eu acho que o assunto tem que ser discutido mesmo. essa casa aqui foi feita para as discussões. Nós temos que ampliar as discussões e as nossas opiniões, às vezes, uma vez ou outra, vão se divergir. Como, às vezes, eu tenho uma opinião divergente do meu mestre André ali, com quem eu trabalhei, fui assessora dele aqui nessas comissões, enquanto ele era presidente da Comissão de Participação Popular. Nós que iniciamos o trabalho da Comissão de Participação Popular, ele que foi o pioneiro dessa iniciativa com a comissão, e eu, então, como assessora dele nessa comissão. Então, a gente, às vezes, diverge. Então, nós estamos aqui para discutir mesmo os pontos. e a tranquilidade que eu quero deixar aqui é com relação à constitucionalidade e à legalidade do projeto. O projeto está perfeito, a forma como ele veio está perfeito, sem necessidade de nenhuma correção. O mérito é importante, embora nós aqui já ressaltamos, o André ressaltou, o próprio Charles, o presidente, o Guilherme, a importância que tem, como o André disse, a gente tem que saber a forma da aplicação, mas a importância que tem da gente manter esse fundo, da gente conseguir trabalhar com essa erradicação da pobreza. Isso é muito importante. Obrigada. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar em votação o parecer para encaminhar o deputado André Quintão. Bem, presidente, eu não poderia, antes de encaminhar o projeto, perguntar ao deputado e amigo Bruno Engle, de qual país ele está falando, que o emprego está crescendo, o crescimento econômico, não tem pobreza, a pobreza não está crescendo, eu queria saber se é lá no Uruguai, onde a Frente Ampla governa, eu queria saber qual país, porque me parece que não é o mesmo onde nós, basta ver a população de rua crescendo, o desemprego, 13, 14 milhões, milhões de brasileiros que voltaram à pobreza, mas é só um singelo comentário. Agora, eu queria mencionar o deputado Guilherme e vou repetir aqui essa discussão que o deputado Charles levantou da mais importância. a lei que criou o FEM de 2011, a lei 19,990, inclusive o fundo está previsto até 2030, então, não foi um chute, não, dependendo do Bolsonaro, o fundo vai existir até 2030, se fossem governos Lula e Dilma, na continuidade, talvez a gente tivesse uma lei aqui para extingui-lo, 2025, 2020, mas ele está previsto até 2030. a alíquota, essa tributação adicional que a gente está ampliando aí o prazo. Mas eu queria dizer que é previsto remuneração de pessoal. Na E-Mater é tudo remuneração de pessoal. Vou te falar, o governo anterior também fez. Agora, a lei fala o seguinte, que é, ela coloca um critério, ela coloca que desde, pode pagar pessoal, desde que as despesas sejam vinculadas às ações finalísticas da execução de programas. Então, por isso que essa discussão do deputado Charles é muito importante. Então, vou aqui encaminhar, presidente, pela aprovação do parecer da deputada, gabinete vizinho ao nosso e querida amiga, nos ajudou muito na implantação da Comissão de Participação Popular. Então, vou encaminhar, que fique registrado aqui que o líder da oposição está encaminhando favoravelmente aqui a aprovação do projeto do governador, que não quer retardar, essa comissão não é retardatária, tem que avisar o governador que nem o presidente, nem a Assembleia, nem essa comissão é retardatária, nós estamos aqui até para cumprir o prazo, devia ter mandado o projeto com antecedência, se o prazo era 30 de setembro, isso que eu não entendo, manda em cima lá, devia ter mandado então lá, com mais antecedência, mas, apesar disso, nós não vamos retardar aqui nessa comissão se depender deste deputado, e reiterar as palavras do deputado Charles, nós vamos fazer uma discussão mais aprofundada, porque, de fato, o recurso é importante, 600 milhões, e eu acho, Guilherme, essa questão de armas, tem que tributar muito mesmo, esse negócio de armas, nós temos que ser contra armas, nós temos que lutar pelo desarmamento, nós temos que tirar o Brasil dessa vibe aí. Muito obrigado, Vossa Excelência, encerrada. Para encaminhar, Sr. Presidente. Para encaminhar, deputado Bruno. Só responder a pergunta do colega André Quintão, que o país que eu falo é o Brasil mesmo, apesar do MAS em todas as manchetes, o PIB voltou a crescer, cresceu 0,4%, ninguém esperava esse crescimento já no segundo trimestre do governo, e já foram criados mais de 500 mil postos de trabalho nesse governo, crescimento muito pequeno, porque a gente pegou o país em uma situação muito difícil. O país, da mesma maneira do que Minas Gerais, estava quebrado e o governo está trabalhando por uma recuperação, aliás, continua quebrado, e o governo continua trabalhando por uma recuperação, mas a gente já dá sinais de melhora. Em relação ao meu voto, no parecer da relatora, já deixei claro que é favorável, e quanto à questão das armas, eu acho que a gente, principalmente o pessoal do Novo, não deveria defender mais imposto sobre armas de fogo. Muito obrigado, Vossa Senhora. Agora sim, encerrada a discussão e encaminhamentos, vamos colocar o parecer em votação. Senhora deputada, senhores deputados, de acordo, permaneço como se encontram. Aprovado o parecer. Quero também fazer declaração de voto neste momento, em primeiro lugar, agradecer honrosa a presença de Vossas Excelências nesta reunião extraordinária. Para tratar dessa matéria importante, que com certeza foi apresentado um brilhante parecer da nossa relatora, deputada Selize, bem substanciado pela juridicidade, legalidade e constitucionalidade. Ao parabenizar, Vossa Excelência, votei favoravelmente. Quero também justificar meu voto ao requerimento do deputado Charles Santos. Parabenizando pela lucidez de Vossa Excelência. Porém, entendi, para dar o meu voto, que essa comissão, com todo o respeito, ela analisa esse triângulo constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Estamos iniciando agora o andamento desse projeto na nossa Assembleia. Daqui por diante, terá suas comissões respectivas. E tenho certeza, como bem lembrou o deputado André, esse requerimento será muito bem-vindo, junto às outras comissões, também com a fala do deputado Guilherme, para debater com profundidade, ter uma discussão ampla, correta, eficaz, com toda a participação. Eu quero também agradecer a presença do representante da FEComércio, que acabou de sair, que antes mesmo trouxe também um arrasoado manifestando a posição da FEComércio. Mas eu tenho certeza absoluta com os debates que serão produzidos nessa comissão, nas outras comissões, pelo Parlamento, poderá, com certeza, a FEComércio ter sua participação, como também outras instituições para melhorar, para enriquecer esse projeto. Temos um prazo específico, com certeza, até o dia 30. sabemos da importância desse projeto apresentado pelo governador Zema e, com certeza, estamos, a partir deste momento, liberando esse projeto para que possa receber sugestões, o debate, como sempre fazemos aqui na Assembleia, de forma transparência, com os deputados atuantes, com as proposições que, com certeza, sempre vêm enriquecer ou parecer. De qualquer maneira, as minhas saudações a relatora pelo seu brilhantismo em dar juridicidade, constitucionalidade a esse importante projeto para o desenvolvimento de Minas. Agradecer mais uma vez a honrosa presença de vossas excelências, determinando assim a lavratura da ata, encerrando os nossos trabalhos e convocando os senhores e senhoras deputadas para a próxima reunião ordinária de terça-feira. Boa tarde e muito obrigado pela honrosa participação e debate produzido nesta reunião extraordinária para aprovar o projeto de lei 1014 de autoria do governador do Estado Romeu Zema. Muito obrigado. Obrigado.